Quando essa população com esta nação passa a ser dominada entre os seus adversos, muitos se logem e desesperados, este julgamento divino cai sobre eles por causa da sua prepotência, da sua abogância, dos seus pecados, dos seus erros, e Deus manifesta a sua justiça e cai sobre os povos. Por fim, a própria violeta também sofrerá o juízo divino da verdade. Então, esse quadro geográfico é diferente quando os povos estão assumindo o mar. Então, vamos ver quem é a bola da vez. Tudo começa com o Egito, o capítulo 46. Nós abrimos aqui o texto que aparece na foto da escrita, a nossa nova vida, que diz A mensagem do Senhor que veio ao progresso de Elias, as legras das nações, e então começa com a questão da nação número um, acerca do Egito. Essa é a mensagem contra o exército, do rei, do Egito, para o negro, que foi devotado em lugar que é, de um valor prático, na boca do dos outros, do capítulo 49, o quarto ano do reinado de João, filho de Jesus, rei de Judá. Nós temos essa datação do ano 616, quando, de fato, o Egito foi atribuído pelo poderio babilônico e recebe o juramento de Deus. O Egito, confiado em Deus, é falso, basta, por exemplo, conservar a palavra branca, no versículo 15, por que, quando Deus abriu, fugiu. O seu tom não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Propeçam, cai, 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 como sobre os outros, o que eles dizem. Nós vemos o julgamento divino, cai sobre os egípcios que acreditavam no seu poder. O verso 25, o Senhor, dos exércitos, do rei, do Israel, diz, castigarei a mão que eu tivemos o farol, o Egito, seus deuses, seus reis e também os que confiam no farol. Desde, entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhes a vida nas mãos da boca do nosso homem, rei da babilônia, foi para o único de seus oficiais. Mas tarde, porém, o Egito será realizado por mim, é, os passados declaram o seu poder. Neste momento, mediante o julgamento de Deus, o Egito está subindo do mar. Na sequência, nós vamos encontrar a mensagem para os próximos da lista. Quem é a bola da vez? A palavra do Senhor que veio à propriedade, desejo dos filisteus antes do ataque para a honra casa. Os filisteus também sofrem diante do ataque da vitória dos patrimônios, a sua grande mudança, as suas cidades, aparentemente fortes, também cai, porque o Cristo chegou para atingir os filisteus também. Isso acontece com os poamitas, houve um dia na trânsito de Ordem, que sempre foi um problema para Israel. Diz a palavra de Pina, revelada a Jeremias, acerca de Moab, e assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Pai primeiro, pois que foi ruim, disse, que a Raim foi derrotada e capturada, mortaleza, derrotada e destroçada, moado, sobretado, resultado do movimento divino, que cai sobre a constanação do Deus injusto, não pode deixar o fracas do início, castigo, não pode haver dificuldade na história das maus, que não são mais vastos, sejam fracos os filisteus, que estão subindo do mapa, porque o riso, especialmente mediante o exército pabricônico, está chegando, o capítulo 49 nos fala de isso, portanto, certamente, vem dos dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra rabatos e aborridas, para virar a ser uma bíblia de ruínas, e os seus covados, que vão ser destruídos em Israel, então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, disse o Senhor. Aqui nós vemos o julgamento, que não foi caído, sobre a mão, e também, na sequência, sobre pedom, acerca de pedom, assim diz o Senhor dos Exércitos, será, já, não há mais interesse do Gostador, mas não há mais, não há mais, semelhante, traz grande parte do ator do mito de homens, e assim traz o julgamento de Deus também sobre esta nação, acerta de Na março de 10.30, a grande e famosa cidade da Síria, a Águas, medita cidade do mundo, habitada até hoje, vem sobre ela, se abateu, o fundamento de ele, e também sobre Kedá e Razor, que nasceram deles, e Nabucodonosor, rei da Patrugada, derrotou. Assim diz, o Senhor prepara-se a Kedá e destrua o povo do Oriente. E também sobre Belão, que diz o verso 34. Belão, lá na região próxima a Bérsia, também aparece, com lista a palavra do Senhor, que deu a palavra da Jeremias, a Cedê Belão, que diz, porém, a Cedê Belão, que diz que está importante. O nosso ouvinte está já vendo, que esta lista de nações, conta por uma, cada uma é a bola da vez, neste processo de julgamento, quando eles estão subindo o mar, como estas nações, não estão organizadas aqui, de uma sequência planológica, valia o tempo de cada uma delas, mas a verdade, o tempo de cada uma delas iria chegar, e chegou, e o fuso caiu sobre estas tribos árabes, que estavam a tocar com os babilônicos, sobre Belão, a Cedê Belão, quem pode imaginar, o Jericho, a gente, ele é estado imaginando, e parece, a Babilônia, a Babilônia, a Cedê Belão, o que é que estivar, o que é que é um espelho, a Cedê Belão, que tem uma palavra dura, que éageada, e apoiando a derrota da sua própria nação, pelo que se vendido para os estrangeiros, pois é esta que as vendidas, não é verdade. O que é isso que vai fazer, é uma palavra dura, sobre, ou contra a Babilônia, A matemática vai ser usado, o que Deus pode nas nações que estão subindo no mar, no poderio dos terríveis patrimônios. Mas a verdade é que a morte da matemática vai chegar a momento, e a matemática será a matemática. Esta é a palavra que você tem que falar no momento de procurar aquela imóvel. A matemática vai O curso aqui voltou a funcionar, né? O curso aqui voltou a funcionar, né? O curso aqui voltou a funcionar, né? Ainda não? Tipo assim, parece que ele está no mercado há mais tempo, né? Ele surgiu assim e não chamou atenção não. Ele não é um carro feio. Ela ficou tudo branca. Tchau.